Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Só em muito sol, sem seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa nos servirá Tem que ser você, sempre o que, sempre a que Tem que ser você, sempre a que está em poder Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos podem chegar Me leva aonde você for Estar em muito sol, sem seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa nos servirá Tem que ser você, sempre o que, sempre a que Tem que ser você, sempre a que está em poder E hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa nos servirá E que ser você, sempre a que Ser você, sempre a que está em poder É também que jáami Vá onde as minhas mãos podem ganhar E a família Não vou negar E aí 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 Obrigado.